Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Poké News. Seguinte galera, hoje a gente vai conversar sobre um problema que está tendo na última versão do Pokémon GO. O que acontece? Na versão 0.187.1 barra G, que basicamente é a versão para Android, também tem a versão para o iPhone. E está dando problemas em lags, tanto na batalha de Raids, como em batalhas de amigos e também de PVP. E não é um problema de lag normal como a gente já tem encontrado. Lag normal é ótimo, mas infelizmente a gente sempre encontra lag dentro do Pokémon GO. E no caso, está vindo muito mais, muita travada e está aparecendo muita conexão estável. Muita gente veio falar comigo, Tiger, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como que arruma isso? Bom, infelizmente tem a boa e a má notícia. A boa é que existe uma forma de você arrumar temporariamente, um pouco, não 100%, mas um pouco esse problema de lag. E a má é que a gente vai ter que esperar uma nova atualização ou uma correção de bug da própria Niantic. Ela já colocou no site dela, de problemas conhecidos, exatamente esse problema. Ela colocou aqui, nós estamos investigando o problema de latência no Pokémon GO, particularmente na versão 1.8.7. Está afetando Raids, batalhas e outras coisas. Estão investigando. O problema é que amanhã vamos ter aí, teoricamente, a batalha da Flying Cup. O dia aí que a gente vai poder fazer 100 batalhas. Então a gente tem aí pelo menos 24 horas para a Niantic resolver isso. Mas se ela não, de repente, adiar esse evento até ela arrumar isso, a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa que a gente possa estar a nosso alcance. Então o que você pode fazer é o seguinte. Para quem tem Android, basta você desinstalar a versão atual que você tem dentro do Pokémon GO e baixar a versão anterior. Para quem não sabe, a versão anterior é a 0.185.3, que foi lançada dia 3 de setembro. Se você ainda não atualizou o seu Pokémon GO, maravilha! Desative a atualização automática e continue utilizando essa versão antiga. Porque a Niantic ainda não forçou a última versão para você utilizar dentro do Pokémon GO. Mas, basicamente, você coloca aí, você tem que ativar o seu celular Android para fontes desconhecidas. E aí você faz o download através do APK Mirror, que é um site que tem todas as versões do Pokémon GO e de muitos outros aplicativos. Se você tem iPhone, infelizmente, até onde eu sei, não tem como fazer esse downgrade. Então você vai ter que esperar uma nova atualização da Niantic, beleza? Espero que isso ajude a vocês. Eu, particularmente, fiquei fazendo ontem na live esse downgrade para poder jogar. Eu continuei tendo lag, sim, porém, teve menos em comparação a essa nova versão. Fechou? Espero que isso ajude a todos vocês. Tamo junto, galera. Compartilhe o máximo que você puder com os seus amigos. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a você. Tchau, tchau!